Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da AES Brasil Energia, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, veremos o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, 3T23 contra o 2T23, depois a base dos 9 meses, alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta avançou 4,2 pontos percentuais, margem operacional avançou 5,4 pontos percentuais, margem EBITDA cresceu 11,2 pontos percentuais e a margem líquida avançou 0,7 ponto percentual. A receita líquida passou de 786 mil para 908 mil, um ganho aqui de 122 mil ou 15,5% a mais. Lucro bruto avançou 32%, lucro operacional cresceu 42%, EBITDA cresceu 51,4% e o lucro líquido avançou 31,7%, passando de 40.501 para 53.328, excelente aqui, resultados muito bons aqui na base anual. Vamos ver os 3 meses aqui, parecem bons também, vamos lá. Margem bruta cresceu 0,7 ponto percentual, margem operacional avançou 2,92 pontos percentuais, a margem EBITDA cresceu 1,75 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 4,8 pontos percentuais. Muito bom, receita líquida avançou de 763 mil aqui, arredondando para 908 mil, 6, um ganho de 145 mil, 6 ou 19,1%. Lucro bruto cresceu 21,6%, lucro operacional avançou 32,5%, EBITDA cresceu 23,7% e o lucro aqui avançou 45 mil, 554%, passando de 8.150 mil para 53.328 mil, excelente, resultados também muito bons aqui na base trimestral. Vamos ver os 9 meses agora, então. A margem bruta cresceu 5,16 pontos percentuais, margem operacional avançou 5,8 pontos percentuais, margem EBITDA cresceu 8,3 pontos percentuais e a margem líquida teve um leve recuo aqui de 0,16 ponto percentual, passando de 3,23% para 3,07%, que são os 9 meses agora, ok? Janeiro a setembro de 2022 e em janeiro a setembro de 2023. Já a receita líquida passou de 2 bi para 2 bi, 457 mil, um excelente ganho aqui de 17,9%, lucro bruto avançou 38,4%, lucro operacional cresceu 48%, EBITDA cresceu 42,7% e o lucro líquido cresceu 12%, passando de 67.318 para 75.412. resultados muito bons aqui também, ganho aqui de receita excelente, lucro operacional melhor aqui e o lucro líquido EBITDA realmente resultados muito bons. Vamos ver aqui alguns outros números indicadores então, ok? A receita líquida últimos 12 meses está em 3 bi, 218 mil, lucro líquido últimos 12 meses 157 mil, 794, margem líquida 4,9%. Lucro por ação, 3T23 ficou em 9 centavos, 9 meses 2023 ficou em 13 centavos e últimos 12 meses 26 centavos. É um lucro por ação aí relativamente baixo, ok? Apesar das melhoras aqui, dos números, dos avanços que nós vimos, eu acho um lucro por ação aqui bem baixo. Para uma ação aí que está custando 11 reais aqui, 26 centavos, ok. Eu acho aí realmente baixo. Mas vamos ver aqui outros números então. PL aqui, 12 meses, PL bastante elevado, 43.3. Eu considero acima de 21 PL elevado, ok? E aqui está bem aí, né? Mais do que 20, tá? O dobro é de 20, 43. Porque um PL elevado, ele pode aí comprometer o crescimento do valor da ação, né? Então com o PL alto aqui, a empresa tem que aumentar bastante ali o lucro, a ação, digamos que a ação permanece aqui o mesmo valor. A empresa aumenta bastante o lucro, aí o lucro por ação cresce, né? E o PL aí diminui, né? Então eu acho um PL interessante aí atualmente com base nos padrões econômicos. O PL é abaixo de 10, estaria um PL mais ideal, ok? Então eu acho que está bem elevado aqui. Isso pode comprometer o crescimento do valor das ações. PPP 1.53, VPA, valor patrimonial por ação, R$ 7,43. Ou seja, estamos pagando R$ 11,35 por uma ação que vale R$ 7,43, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou 1.53 vezes, ok? O valor da ação aqui, VPA, está a 53% a mais aqui. Estamos pagando 53% a mais aqui em cima do VPA, ok? Ou seja, R$ 11,35. Importante ficar de olho nos indicadores, né? Porque a gente vê aqui resultados muito bons. Realmente, resultados estão melhorando bastante. Parabéns aqui para a empresa. Porém, temos que ver o lucro por ação e saber entender se a ação está cara ou barata, ok? E com base aqui em alguns indicadores observados e o lucro por ação, eu acredito aí que a ação pode estar um pouquinho cara, principalmente aqui com base no PL, ok? Já o capital social realizaram aqui. 2T23 para o 3T23 não teve alteração. O número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$ 6,831.000. Dividendos nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 150.000. Lucro acumulado aqui, R$ 114.000. E a alavancagem está um pouco alta. Eu considero isso uma alavancagem alta, ok? 3,1. A alavancagem acima de 2 aí, eu acho que está um pouquinho alta. E a alavancagem alta, ela compromete, obviamente, os lucros das empresas. Maiores despesas financeiras subtraem aí do lucro. O lucro aí acaba diminuindo porque há mais despesas financeiras. Então, ponto de atenção aqui, né? Ficar de olho na alavancagem. Vamos ver aqui brevemente, então. Custos, despesas, resultado financeiro líquido. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, ok? A receita cresceu 17,9%. Os custos avançaram 9,3%. E com isso tivemos aqui um lucro bruto com 38% aqui de avanço. Excelente, ok? Ganhamos aqui. A receita cresceu. Os custos cresceram. Porém, em termos de proporção, em termos de valor, bem menos também. Isso fez um lucro bruto aí melhor e maior. Uma variação aqui de 38,4%. Despesas, receitas operacionais reduziram aqui. Muito bom. Caíram 1,3%. Equivalência patrimonial. Teve uma perda aqui de 64%. E fechamos com um lucro operacional maior aqui de 48%, ok? Passou de R$ 476.000 para R$ 705.000. Ganho de R$ 228.000,6%. Muito bom, excelente. E aí vem o resultado financeiro líquido, né? Aqui está pegando bastante, ó. R$ 237.000 aqui negativo, né? Uma despesa financeira para menos R$ 439.000, ou seja, menos R$ 201.000. Por isso que é importante ficar de olho na alavancagem, ok? Então houve um aumento aqui de 84%, R$ 85.000 arredondando, né? Então é importante ficar de olho na alavancagem, porque ela subtrai bastante aí dos lucros. Deve ver aqui, ó. Lucro operacional, né? Tivemos um ganho aqui de R$ 228.000, porém aqui perdemos R$ 201.000 aí com o resultado financeiro líquido negativo, né? Com isso, o lucro aqui antes dos impostos teve um ganho de 11%. Você vê a discrepância aqui, ó. Lucro operacional cresceu 48%, ok? O lucro antes dos impostos cresceu apenas 11%, aqui menor do que a receita ainda, ok? Os impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, adicionando, fechamos com o lucro aqui consolidado com avanço de 20%, de R$ 182.000,7 para R$ 220.000,7. Aqui arredondando, um avanço de R$ 38.000, muito bom. E aqui, atribuído aos sócios controladores, tivemos um ganho de 12%, de R$ 67.000 para R$ 75.000, ou R$ 8.000 a mais, ok? Então, aí, resumindo, né, tivemos ganho de receita, tivemos aqui também aumento nos custos, proporção menor aí, proporção de valor menores aqui, a receita, lucro bruto melhor, porém, o que realmente aqui pegou mais foi o aumento aqui, né, negativo aqui no resultado financeiro líquido, mais dispensas financeiras, ok? Então, olho na alavancagem. Vamos ver brevemente aqui, então, um pouco do histórico do valor das ações este ano. Começaram o ano valendo R$ 9,50, com base na última cotação R$ 11,35, tivemos um ganho de R$ 1,85, ou 19,5%. Olhando um ano atrás, elas valiam R$ 9,85, com base na última cotação R$ 11,35, um ganho de R$ 1,50, ou 15,2% a mais, ok? Aqui pelo gráfico, aqui no comecinho do ano, as ações sendo cotadas aqui R$ 9,50, ficaram aqui na lateral até o mês 3, mês 4 aqui, e aí tiveram um salto aqui, né, teve um salto bem expressivo, que não foi necessariamente aí em função da expectativa da queda da Selic, né, saiu uma notícia ali na época, ó, A S Brasil presta esclarecimento sobre notícia que fez a ação disparar 9% na véspera, ó, empresa diz que avalia alternativas para financiar plano de crescimento acelerado após notícia de que estaria procurando o sócio, né? Notícia curtinha, vou deixar aqui na tela aqui, ó, você pode fazer uma pausa aí agora, caso você queira ler tudo, porque a notícia é bem curtinha, ela realmente acaba ali, tá, caso você queira ver. Mas isso aí explica por que que a ação saltou aqui, ficou um tempo ali, né, no salto aí, foi descendo, corrigindo, mesmo aí após o corte da Selic, porque pode subir aí com notícias, né, mas é muito importante que os fatos aí, a concretização de fatos, e se traduzam em números também para a empresa, né, Porque aí tem a resiliência, ela acabou voltando aqui, ó, em novembro, acabou voltando para onde estava lá, né, na época do salto ali, então é importante sempre observar os números, né, os números estão bons, este ano aqui, bem brevemente também, ó, Aqui no 1T23, ela teve ganho de receita em relação ao 4T22, teve queda aqui no lucro, né, e aqui já no 2T23, ela também aqui teve queda de receita e teve queda aqui no lucro também, né, E já aqui o 3T23 foi melhor, teve ganho de receita, teve aqui recuperação do lucro e uma margem aqui relativamente boa, né, comparando com os trimestres anteriores, então, é importante sim ficar de olho nos números, né, independente aí de notícias que aparecem, é importante entender os números. Vamos lá, um pouco mais além ali, ó, valendo R$17 aqui, 31 do 3, 2021, e aí foi só caindo, né, vem buscando uma recuperação aqui, a Selic começou a aumentar, Isso aí trouxe bastante, muitos danos aí para o mercado, né, não somente para a ação, mas para o mercado em geral, até mais com uma empresa, assim, com uma alavancagem um pouco mais elevada, Acaba tendo mais custos financeiros, compromete aí a lucratividade da empresa, né, então é isso que eu tenho para falar em relação a ES Brasil, Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.